Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de compras do mês, gente. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês não perder os próximos vídeos. Já me segue lá no Instagram, gente, eu compartilho tudo de parte 1 com vocês. E compartilha com todo mundo pra gente chegar aos 2k. Então, vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, acabamos de chegar aqui no mercado, já pegamos algumas coisas, ó. Vamos pegando miojo. Vamos continuar pegando. Ó, gente, a máquina de café que tem aqui, ó. Pra experimentar do São Brás, que é uma marca bem famosa. Mas eu não gosto de café, né, gente? Então, não pego. Gente, a Ruth fez a lista todinha aqui, ó. A gente só vai marcando o que a gente tá pegando. Fica mais prático, né, gente? Tem uma dica pra vocês. Se vocês não fazem, ou fazem no papel ou fazem no celular também, bloco de notas, né? Dá muito certo. Minha mãe já tá aqui, gente, ó. Pegou tudo pra receitas. A Ruth já vai marcando tudinho, gente. A gente também comprou novas máscaras na feira. Depois eu vou mostrar pra vocês. Pegou o Nescau, gente. Ó, tá diferente a embalagem. Tá falando que é reciclável, ó, esse daqui. Reciclado, na verdade, né? É, gente, tá bem cheio por aqui hoje. A gente foi na caixa. Ficou um tempão lá na fila. Gente, vocês já usaram dessas pastas diferentes? Porque a gente só usa da comum mesmo, né? Que é dessa daqui, ó. Okogate, sorriso. A gente nunca usou dessas assim, sabe? É dessa marca aqui também, ó. Prevent. Nunca usei, não, gente. Já usa moral B. Sorriso. Gente, sério, esse sabonete tem que ter um cheiro muito bom. A gente usou. Mas é muito gostoso. Tem várias marcas diferentes aqui também. Gente, ó, que diferente esse daqui, ó. Gente, esse daqui é edição exclusiva do Nordeste. Então vamos levar pra testar. Que eu não sei se vai acabar ou não, né? Se é edição limitada. Então vamos levar pra experimentar. É assim que está nosso carrinho. A Ruth continua conferindo. Né, Ruth? Mas, gente, sério mesmo. Não sei a cidade de vocês. Mas, ó, tá R$2,00 de detergente. Meu Deus. Ó, gente, esse sabão em pedra. Bem tive de lavanda, ó. Tá R$5,70. Gente, daquele desinfetante que eu mostrei pra vocês, ó, que a gente tá usando, o Pinotrop. Ele é R$2,35. Aí tem desse daqui, Citrus. Tem desse Fresh. E tem do de lavanda. Tá ali no fundo. Vamos levar um verdinho pra gente experimentar. E aí eu vou falar pra vocês. Gente, vou levar desse daqui pra experimentar, ó. É um veja. Tira manchas, ó. Ele tá R$2,95, gente. Ó, o veja original tá R$3,88. Mas vamos levar aquele pra experimentar, né? Gente, olha aqui a carne de chá. Gente, tá R$17,56 esse pedaço. Tá R$21,68. Gente, olha esse pedaço. Gente, tá R$14,00 a caixa do O. Tá R$6,80. Metade. Minha mãe tá aqui, gente, escolhendo o maracujá. Tá R$4,38 pra gente fazer uma receitinha pra vocês no canal. Então, fiquem atentos. Aí já se inscrevam, gente, pra vocês não perderem. Nossa, que lindo. Gente, olha essa cenoura. Tá bem grande, ó. R$4,58. Gente, olha essa jarra que bonitinha. Super estilada essa garrafa aqui, ó, pra colocar na geladeira. Olha. Bem bonitinho. Esse porta-café também, ó. Três corações, gente. Olha que lindo. Amei. Vamos ver essa parte, né, gente? Levar hambúrguer. Tá R$0,78. No Texas. Ah, mas é bom desse. Vamos levar desse daqui mesmo, ó. Tá R$0,68. Gente, vamos aproveitar e pegar o salgadinho. A gente ama esse daqui de cebola, né, Ru? Gente, aqui não tem salgadinho torcida, sabe? A gente amava aquela marca. Só tem desse daqui, ó. Reizinho. Snacks. Só desses. Aí, gente, meu pai amava aquele de pimenta, sabe? Do torcida. E a gente amava de churrasco e de queijo. Nossa, era muito bom. Só que a gente não achou aqui ainda. Então, o que a gente gosta é esse daqui. E aqui também a gente não achou a marca look, torcida, fofura. Não. Só desse daqui, ó. E do Cro. E esse reizinho. Gente, minha mãe ama essa bolacha aqui, ó. De brigadeiro. Minha mãe gostava do tortinhas de brigadeiro. Mas aqui a gente também não encontrou. Gente, vamos levar uma dessa aqui pra experimentar, ó. Torto de chocolate. Paraty. Gente, olha que fofo. Quero muito comprar um desse porque fica o saleirinho, né? Ó, que lindo. Bom, gente, já estamos aqui no caixa. E a gente vai pra outro mercado ainda, que é o Edilícia, né? Mas nossas compras estão aqui. E quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Bom, meus amores, chegamos em casa, gente. Olha como tá nossas compras, gente. Olha. Graças a Deus nós compramos muita coisa. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, a gente comprou arroz, açúcar, sal, amido de milho, canjica, gente, pra fazer manguzá. Leite, café, massa pra fazer tapioca, farinha, miojo, quinoa, farinha de trigo. A gente comprou essa daqui também pra testar. Fermento biológico, pra gente fazer uma receitinha pra vocês. Queijo ralado. Aqui tem feijão preto, feijão normal. Macarrão. Molho de tomate. Dueto, gente, que é ervilha e milho. Maionese. Manteiga, creme de leite, leite condensado. Marrausa aqui. Bolacha recheada. Gelatina. Aqui também tem suco. Ameixa, gente, que minha mãe gosta, ó. Aqui tem bolacha maisena, bolacha de água e sal. A gente comprou, gente, bastante bolacha dessa daqui do norte. Porque meu pai não tá gostando muito de flocos de milho, gente. Ele não gosta, né, na verdade. Então, gente, a gente comprou mais bolacha e não comprou aquele pacotão de flocos de milho esse mês. Aqui tem aveia em flocos, óleo, nescau. A gente comprou também essa mortandela grande, que é aquela inteira, né, gente. Ketchup, mostarda. Aqui tem gengibre, mussarela, linguiça, presunto, hambúrguer, refrigerante, danone, farinha de rosca, ovo. E a carne de chá, que a gente também comprou num açougue, e foi R$10,76, ó. O quilo tá R$31,29. E lá é mais fresquinho, tá vendo, gente? Tá bem vermelhinha. Aqui também tem carne moída, um frango, coxa e sobrecoxa, salsicha, mocotó. Minha mãe comprou, tava mais barato também, lá no açougue. Salgadinho. Esse papel filme, né, gente, pra gente também fazer uma receita. A gente vai usar ele. E, gente, a parte de limpeza. A gente comprou candida, absorvente, sabão, pasta, veja, amaciante, creme de pentear, sabonete, barbeador, contonete, pregador também, porque minha mãe tá precisando, né? Também tem rolon, papel higiênico, tem desinfetante, detergente. E, bom, meus amores, essas foram as comprinhas que a gente comprou nos dois mercados, tá? O Lima e o Edilice. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá na feira, tá? Que a gente foi primeiro, antes de ir no mercado. Bom, meus amores, o que a gente comprou na feira foi alface, coentro. Gente, tava um real o coentro, hoje a mulher fez, ó, cada pé, então minha mãe já comprou dois. Tava bom, né? Cacau em pó, pimentão, cebola, alho. Gente, o quilo do alho tava 30 reais. Isso aqui foi no mercado. Batata, tomate, esses saquinhos aqui, gente, ó, do pimentão, tomate, batata, tava um real. Aí tem cenoura, uva, repolho, gente. Esse repolho foi 5,60 no mercado. Aí, gente, a gente achou uma loja lá no centro que tava vendendo pratos, muita coisa lá. Uma loja bem legal. E a gente comprou esse prato aqui, ó, por 11 reais, gente. É, pra quem acompanha a gente, sabe, que toda vez que a gente faz receita e coloca a bola, a gente usa um pratinho verde. Vocês vão ver aí nas receitas, quem acompanha sabe. E aí, gente, a gente tava precisando comprar outro, então a gente comprou esse daqui, gente. Ele é muito lindo. Olha isso, gente. Os detalhes dele é muito bonito. A gente também comprou ração pra mila. Essa pomada aqui, ó, é 10 reais, gente. Canela de velho é muito boa pra dor, dor muscular, dor na perna, enfim, muito bom. A gente comprou essa whiskas aqui pra mila, gente. Ela ama, ama demais. Tá ficando escuro, gente, porque vai chover, mas deixa eu mostrar pra vocês. Minha mãe comprou essa panela de pressão, gente, ó, de 7 litros na feira, gente. Ela foi... Então, gente, ela foi 65, mas a mulher fez por 60 reais pra minha mãe. Ela é dessa marca aqui, ó, Corby. Se vocês já usaram, já viram essa marca, deixa aí nos comentários, tá bom, gente? A gente não conhece essa marca, mas a mãe comprou a mesma assim, porque era a que tinha, né? Então, a gente vai testar ela e depois eu vou falar pra vocês aí decorrer dos vídeos. E na feira também, gente, a minha mãe comprou... Tava 1 real, gente, o quilo dessa batata. A minha mãe comprou 5 quilos, né? 5 reais. E eu esqueci de falar pra vocês, gente, mas a gente também comprou pão. Pão brote, gente. Ele é tipo um... Pão carteira, né, gente? Pra quem mora em São Paulo, assim, é pão carteira. Mas aqui chama de pão brote, gente. Ele é assim, ó. Tá vendo? E a gente comprou 4 reais dele na padaria do mercado. Bom, meus amores, as máscaras que a gente comprou, gente, foi essa daqui, ó, pro meu pai. É bem boa, tá, gente? De tecido. Essas são melhores. E essas 4 aqui, ó, foi 6 reais que o homem fez pra gente. E elas são todas de tecido, tá vendo? Ó a Tanaka. Essa daqui, gente, é do meu pai. Essa daqui é minha, da Ruth e da minha mãe, gente. Vocês gostaram? Achei bem legal as estampas, ó. E são bem melhores que as outras, né, gente, que a gente tinha. E eu tô gravando depois, gente, que minha mãe já lavou tudo direitinho, escaldou, né? Pra gente poder usar. Porque mesmo que é nova, mas todo mundo pega, né? Então, a gente já lavou. E bom, meus amores, essas foram as nossas compras, gente. Graças a Deus, a gente comprou muita coisa, gente. E a gente agradece a Deus a gente poder ser preparado. E que ele vem preparar também pra muitas famílias que não tem. E, gente, eu não consegui gravar tanta coisa assim pra vocês, gente. Que vocês sabem, tá muita correria. Ficar falando com máscara também fica abafado. Então, por isso que não deu. Mas vocês viram, eu mostrei tudo pra vocês, tá bom? E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gente, deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra vocês não perderem os próximos vídeos. E me segue lá no Instagram, gente. Eu compartilho tudo de partinho com vocês. E compartilha com todo mundo, gente. Pra gente chegar logo aos 2K, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!